Eu sou filha, neta e bisneta de agricultores. A caçula e única mulher de cinco filhos. Está no sangue. É a minha herança. E amo o que faço. Ver a dedicação e paixão dos meus pais no campo me inspirou a seguir os seus passos. Embora já não tenha eles aqui comigo, sempre vou ser grata pelo carinho e ensinamentos que me deixaram. Foram nos momentos mais difíceis que eu me reinventei. Foi quando eu conheci a Brás Max. Que nos ofereceu a estabilidade produtiva que tanto desejávamos. A soja mudou nossas vidas. Me apaixonei por essa cultura. Não é do dia para a noite. É dedicação. Busca por melhorias. E muito trabalho realizado na Terra. Precisa ser contínuo. Precisa ser contínuo. Contínuo no capricho. Contínuo no manejo do solo. Conquistei o meu espaço com muita determinação. Porque, assim como minha mãe, sempre fui guerreira. E isso ficou mais forte quando minha filha nasceu. A família é minha grande motivação. E poder contar com o apoio de quem quer crescer junto com a gente faz toda a diferença. Essa é a minha história. Essa é a minha história.